O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ofício aos 27 governadores pedindo esclarecimento sobre a diferença entre o número de doses de vacinas que o Ministério da Saúde diz ter distribuído e as doses efetivamente aplicadas à população. A informação é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. Um levantamento do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19, feito a partir do vacinômetro da plataforma do LocalizaSus, mostra que, enquanto o governo federal contabiliza 48.088.916 doses das vacinas produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, enviadas aos Estados e ao Distrito Federal, somente 32.160.509 doses dos imunizantes foram aplicadas à população.